Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Olá internautas, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui na paróquia São José Operário em Guaxupé e nós vamos conversar com o Padre Edinho. O Padre Edinho tem um sonho aí, ele vai falar um pouquinho desse sonho e o que nós, a comunidade, podemos fazer para estar ajudando o Padre Edinho. Padre Edinho, seja bem-vindo a Magaiver TV. Tudo em ordem, Padre Edinho. Graças a Deus. Um abraço para todos, paz e bem. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Eu queria agradecer a Deus e contar para vocês partilhar. Nós ganhamos o Fábio da Yang, loteamento, um lote. Você sabe onde que é. Aqui é esse lugar residencial do Marmite. Subindo lá, o Portal dos Nobres, lá no final, lá em cima, naquela rua, naquele morro, tem no aeroporto, lado direito, lado esquerdo, tem uma estrada de terra. Você entra por ela, você vai sair lá então, onde tem esse loteamento, que está sendo feito lá, o loteamento da Yang. Então, lá que nós ganhamos um lote. Ele deu de presente para nós, através da Letícia Pelos, que pediu para dar uma benção. E aí, então, ele nos presenteou. Eu contei para ele que nós temos um sonho de construir aqui do lado da Igreja de São José Operário um centro catequético. Não sei se o senhor sabe, Magaiver, nós temos hoje, no momento, 90 crianças que fazem encontros de catequésia online. E nós precisávamos ter sala para ter esse encontro presencial, quando a gente puder ter. A gente tem o Gustavo, que dá aula de violão para as crianças, o coral das crianças, de forma gratuita. E nós temos pessoas que querem nos ajudar aqui também, psicólogo. Tem um médico aposentado, que queria também dar uma ajuda aqui na paróquia. Mas para isso, a gente tem que ter salas, para ter essas formações, outros cursos. Mas nós não temos salas. Então, o centro catequético é um sonho, que a gente sonha. Faz tempo que a comunidade sempre sonhou. E aí o Fábio deu para nós esse lote, fez um documento, que todo o dinheiro que entrar da venda dessa rifa vai ser revertida para o centro catequético. A gente fez um documento e o nosso CAEPS a gente reuniu com a Ana Maria e o Conselho Econômico Administrativo. E a gente, então, começou a vender a rifa na Gaífera. E como que a gente faz, o pessoal faz, para conseguir a rifa? Sim. Como que ela pode entrar em contrato, Padre Edinho? Claro, você pode passar aqui na paróquia. A paróquia fica aberta durante a semana inteira, das 7h30 até as 8h30 da noite. Sempre estou aqui, a secretária está aqui. Tem algumas pessoas da paróquia que também estão vendendo. Mas se você ligar aqui na paróquia e deixar o seu contato, a gente vai até você levar a rifa para você comprar. O valor da rifa é R$20. Quem ganhar esse terreno é o Zé Rubens, arquiteto, o senhor deve conhecê-lo, você aqui de baixo pé, o Zé Rubim, conhecido como Rubim. O pai dele que fez, juntamente com o Padre Olavo, que fez essa igreja São José Operário. Então, arquiteto dela, Mário Gonçalves, o pai do Rubim. E aí, então, ele falou assim, Padre, quem ganhar esse terreno, que o sorteio vai ser ano que vem, pela Loteria Federal, vai ser dia 14 de agosto de 2022. Quem ganhar, então, esse lote, ele vai dar até o projeto de presente. Então, quem comprar a rifa e ganhar esse terreno, ganhar esse lote, ele vai ganhar também o projeto da sua construção. Olha, R$20 apenas, tá? É no residencial do Vale, lá próximo ao aeroporto em Guaxupé, aí a Yang, que fez a doação, então, para a igreja São José Operário. E qual que é o telefone, Padredinho, para o pessoal entrar em contato? Você pode ligar aqui no telefone, é 3552-6374. Ou você pode ligar também para o telefone, Padre, eu quero comprar, mas eu quero fazer um Pix. Eu posso comprar pelo Pix? Pode, nós ontem fomos lá na Cicobi, tivemos que abrir uma conta separada, porque o dinheiro que vai entrar nessa rifa, ela não pode entrar com o dinheiro da paróquia, para prestar a conta, que é só para o Centro Catequete. E o Pix, o nosso, é 988-6352-87. Também pode ligar nesse telefone, que a gente atende. Mas vou falar para você de novo, quando você quiser nos ajudar, fazer uma doação, porque a gente vai precisar de ajuda do povo, da comunidade, da população, você cidadão, que vai acompanhar a construção, que deve começar o Luiz Saborito e o próprio Zé Rubens também está acompanhando lá na prefeitura. Talvez em setembro ou outubro, a gente vai fazer terraplanagem. Eu tinha falado para eles que querem fazer em janeiro, eles viram, padre, janeiro está chovendo, a gente vai fazer terraplanagem. Se Deus quiser, tem que chover mesmo, está faltando água, né? Deus manda para nós, chuva. E aí, então, você pode comprar 988-6352-87. Nós vamos deixar na descrição aí também o telefone e o Pix. Então, pessoal, pode entrar em contato aqui com a paróquia para adquirir aí a rifa beneficente dos amigos da paróquia São José Operado. Olha lá, olha lá, 20 reais, tá? Você concorre a um lote residencial lá próximo ao Jardim Aeroporto, né? Que é da Iang, fez a doação, sorteio, no dia 14 de agosto de 2022, tá? Pela Loteria Federal. Valeu, pessoal. Valeu, Padradinho. Muito obrigado. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Um abraço do Padradinho. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé E aí E aí E aí